Mas infelizmente também vamos falar de coisas tristes, como foi o caso da deputada paulista Keiko Ota, que perdeu um filho pequeno por causa da violência. Mas ela transformou a sua dor numa bandeira, numa batalha. Veja como. Como todos vocês saibam, eu sou aquela mãe que teve aquele menininho Ives Ota, com oito aninhos de idade, sequestrada e brutalmente assassinada. E essa atividade é uma das atividades que eu mais gosto, me dá uma alegria na minha alma, porque mães sábias na terra, filhos felizes no céu. Eu acho que esse dia, para nós, é um dia muito especial, porque ele antecede o dia das mães. Porque eu tenho certeza que todas as mães que têm os seus filhos no mundo espiritual, quando chega essa data, elas ficam tristes. E veio essa ideia na minha mente, com a luz divina, de eu fazer essa atividade. Então, começou assim, com 50 mães. Hoje, nós temos mais de 300 mães que vêm e sentem bem nesse dia. Porque nesse dia, eu sempre digo que não existe uma dor maior para uma mãe, para um pai, que é perder um filho. A gente fica sem teto, sem chão. E é difícil nessas datas. Então, nós reunimos para trocar essas experiências, porque cada uma delas traz algo diferente. Então, é um momento assim, onde nós trocamos uma ideia, outras. Umas falam do amor que tem com o filho. E o que mais a mãe sente é o sentimento de culpa. Toda mãe, ela acha que não protegeu o filho. Então, fica aquele sentimento de culpa. Então, nós... Sempre tem uma que fala, não, se nós não estivéssemos passando por isso, nós nunca íamos aprender. Então, é muito importante. E essa questão do filho estar sofrendo. Então, tudo isso é uma coisa assim, que é difícil de explicar, mas faz um bem para nós mães, porque é da alma, é esse contato, sem ver o filho, mas sentir o filho. Então, eu costumo dizer que isso aí ajuda muito a gente a superar essa dor. Porque quando a gente se encontra as mães, uma serve de escora para a outra, uma ajuda a outra. Então, para mim, a gente vai fortalecendo junto. Nessa atividade Mães Sábias na Terra, Filho Feliz no Céu, é uma atividade que vem sendo realizada 13 anos. E cada ano que passa, ela é diferenciada uma da outra. Fica mais mística. Uma traz uma experiência mais que faz as pessoas chorarem. Outros sentem uma alegria na alma. Onde a gente percebe que dá uma paz espiritual. Eu também... É tão difícil explicar. É só nesse dia que a gente sente bem. Porque é uma coisa muito pessoal. É de dentro para fora. É uma relação de mãe e filhos. Essa separação. Então, eu fico muito emocionada quando eu falo. Porque é difícil de explicar. Mas eu sempre falo. O Cristo, quando ele estava junto do Tomé, ele disse assim... Tomé, você é muito incrédulo. Pedro, você só acredita naquilo que você vê, que você toca. E nós temos a acreditar naquilo que a gente não tem mais, mas que a gente sente. É o que é o nosso filho. Então, é uma coisa muito espiritual. E é muito importante aguçar essa parte espiritual. Então, acontecem várias coisas nesse dia. Nós vamos receber, este ano, as mães do Realengo. Então, é outra emoção. Porque imagina 12 mães lá esperando. E eu também tenho presido esse movimento, o DVV. Que é a União em Defesa das Vítimas de Violência. E, às vezes, tem aquela mãezinha que, recentemente, perdeu o seu filho. Chega toda sem teto, sem chão. E a gente acolhe. E ela sai de lá melhor. Então, essas experiências que a gente tem. E eu fico muito feliz. Eu, junto da mãe da Eloá, que é a Dona Tina. Junto com a mãe da Mércia. Junto com os avós da Isabela. E junto com a mãe da... Mais outras mães. A gente fica feliz. Quando chega no final, nós abraçamos. Falamos, olha, a missão do nosso filho está cumprida. E nós, como mãe, também. Então, eu acho muito importante entender a partida do filho. A experiência. Porque eu acredito que Deus e os nossos filhos forem embora. Não para deixar nós infeliz. Muito pelo contrário. Ter um aprendizado maior. E poder passar para o maior número de pessoas a importância do amor e do perdão. Eu, quando eu cheguei, você sabe que minha atuação na política foi justamente essa coisa pessoal. Meu histórico de 13 anos. Junto, engajados nos movimentos. Pedindo justiça e direitos humanos para todos. E a minha atuação foi justamente que me trouxe aqui. E, no meu primeiro ano, eu lancei a frente parlamentar em defesa das vítimas de violência. Porque vocês sabem, todo mundo está cansado de saber que os violentos, os assassinos, eles têm todos os seus direitos preservados e adquiridos. Enquanto a vítima só tem o direito de chorar. Então, eu vi essa necessidade, trabalhando 13 anos, junto dessas famílias. Então, eu acho que é uma vitória muito grande. E, quando eu cheguei aqui, lancei essa frente, nós mobilizamos o Brasil todo a nível nacional. E entregamos uma carta aberta ao Sarneio, que é o presidente do Senado. E uma das reivindicações foi contra a reforma do Código Penal. E ele já estava com essa ideia. E nós avançamos. Então, hoje, eu também participo de uma comissão de 16 juristas que está analisando para atualizar o Código Penal. E estamos aí na fase do estudo. E estou acompanhando, levando sugestões, reivindicações de todas as sociedades. Esse é o meu papel. E essa questão, porque a gente também acreditamos que a violência no nosso país está cada vez mais um índice muito grande de violência. Morrem 100 mil pessoas ao ano. 50 por arma de fogo. 30 é acidente por embriaguez. E os demais, facada, tijolada. Então, 100 mil. É um índice muito grande. Mata-se mais aqui no Brasil do que uma guerra civil. Então, realmente, eu acho que nós temos que mobilizar. Então, essa frente parlamentar, ela vem mesmo para unir o poder público, ONGs, entidades, tudo para combater essa violência. Porque a violência não discrimina ninguém. Todos nós podemos ser vítima. E ter também uma lei mais rígida para crimes hediondos do barco. Hoje, parece que tirar a vida do outro é comum. Eu que perdi o meu filho, Ives, eu não me conformo com essas mortes. Toda vez, para mim, eu fico triste, sofrendo. Então, realmente, não é fácil. Essa comissão CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. É justamente apurar omissão do poder público em relação à violência contra a mulher. Por que a mulher faz a sua queixa e ainda ela é morta? Então, alguma coisa está errada. Então, essa CPMI é para investigar e para apresentar, tem um objetivo final que é apresentar um diagnóstico dos problemas e depois apontar medida para aperfeiçoamento do combate à violência contra as mulheres. Nós já estamos percorrendo o Brasil afora, fizemos Pernambuco, colhemos dados, vimos por que a lei Maria da Penha é uma lei específica para a mulher e não é atendida assim como deveria de ser. Hoje, o Brasil ocupa o 12º lugar mundial na taxa de homicídio contra as mulheres. Então, é um número muito grande e nós não podemos. Então, realmente, nós já fizemos Minas Gerais e Belo Horizonte, colhemos dados e a maioria é os mesmos problemas em todo o Estado, por enquanto. E temos também já uma conversa bem adiantada em vários estados do Brasil e apurar essas denúncias por omissão do poder público para que a lei da Maria da Penha funcione. Como mãe, como esposa, como mulher, eu acredito que nós temos um papel fundamental. Nós não caímos aqui de paraquedas. Eu sempre acredito que nós, mulheres, realmente viemos com um papel muito importante nessa face da Terra. Então, uma mensagem que eu deixo aqui para as mães que perdem seus filhos, que têm seus filhos nas drogas, né? Que não cruzem os braços. Porque se existe problema, é porque existe uma solução. Eu encontrei até uma solução na minha vida, né? Então, eu acho assim, quando você quer curar a sua dor, você precisa ajudar a curar a dor do outro. Aí você, automaticamente, você consegue curar a sua dor. E não fique de braço cruzado, porque tudo nessa vida é um aprendizado. Quanto hoje eu tenho uma alegria na alma que ninguém rouba. E eu devo isso ao meu filho Ives. Porque é uma oportunidade que ele me deu para mim evoluir, crescer e ajudar o maior número de pessoas. Então, para mim, passar por essa experiência, né? Para mim, eu fiz uma declaração de vida para o Ives. Enquanto eu viver, eu vou viver no amor, no perdão, ajudando as pessoas. E muita gente diz assim, dona Keiko, a senhora até hoje falou do amor e do perdão. E hoje a senhora é uma legisladora. Eu quero explicar. Por quê? O perdão é uma coisa. E a justiça é outra. Mas elas podem conviver juntas. Nada impeça que você faça coisa justa e adequada. O que você não pode fazer é de uma forma transtornada e rancorosa. Aí caracteriza vingança. E o meu mandato não é vingança. Eu quero paz, justiça e direitos humanos para todos. Então, essa é a minha missão. E eu tenho certeza que o Ives, aonde ele estiver, ele está feliz e abençoando todos nós nessa corrente do bem e do amor. E aí E aí E aí E aí